Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Está aí a lista dos 23 jogadores disponíveis para o último jogo do Bahia na Copa do Nordeste. O lateral direito Cicinho volta a ser opção após ser liberado para tratar de questões familiares, assim como Arthur Salles e Iago Felipe também estão na lista. Os dois últimos que não podem atuar pelo estadual ficam disponíveis para o duelo pelo regional, que é o caso do Arthur Salles e do Iago Felipe, que não podem jogar pelo Campeonato Baiano por questão da inscrição. O atacante Jacaré, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora da partida. É meu amigão, está aí a galera do Esquadrão de Aço que vai enfrentar o CRB na despedida do Bahia da Copa do Nordeste de 2023. Forte abraço!